O capitalismo é bem verdade, o marxismo fala muito sobre isso, Marx e Engels falam sobre isso no Manifesto do Partido Comunista, ele é uma revolução radical, radicalíssima, em relação às limitações históricas do feudalismo, vem desse bojo do capitalismo de formação comercial, que não é ainda o capitalismo industrial, filho da revolução industrial, mas a burguesia, segundo esses autores e as tradições deles derivadas, não estaria em condições justamente de universalizar as grandes potências econômicas, sociais e tecnológicas liberadas pelo trabalho social que vem no seio do capitalismo.